Ei, salve salve produtora, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai deschavar o plugin Reference da Mastering the Mix se você não conhece esse plugin, você precisa conhecer, então assista esse vídeo porque este plugin faz total diferença na hora da sua mixagem uma das habilidades que fazem a sua mixagem ir para o próximo nível que eu acredito que muda o jogo completamente na sua mixagem é a habilidade de utilizar tracks referências e comparar a sua música com essas tracks referências mas não basta simplesmente colocar uma música referência lá e tentar comparar com a sua porque o máximo que isso vai te fazer, se você não souber as técnicas corretas, é te trazer depressão porque você compara uma música sua, que está crua, sendo mixada com uma música de um artista top que está masterizada então é uma comparação bastante injusta e que faz você ficar com depressão aí mas existe uma série de estratégias que a gente pode seguir para fazer com que essa competição com que essa comparação seja mais justa e que te permita chegar o mais próximo possível do equilíbrio, do equilíbrio, das qualidades tonais da música que você está utilizando como referência este é um conhecimento que eu acredito que faz virar o jogo que faz a sua mixagem dar um salto em performance inacreditável você vai ficar absolutamente surpreso com o resultado, com a qualidade da sua próxima mixagem a partir do momento que você dominar as técnicas de referenciar, de utilizar uma track, uma grande produção como referência no seu processo de mixagem mas isso não é fácil e não tem muitos conteúdos disponíveis aí na internet por isso eu escrevi um ebook, vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui você pode baixar esse ebook gratuitamente e esse ebook vai te ensinar o passo a passo para você utilizar tracks profissionais de grandes artistas no processo de mixagem da sua track e como fazer para alcançar características próximas às das suas referências inclusive isso é tema de um curso que acabou de ser lançado lá no PME Club como mixar com referências tem um curso de sete aulas lá, irado, direto ao ponto onde eu ensino tudo o que eu aprendi até hoje sobre utilizar tracks e referências na mixagem se você quiser fazer parte do PME Club por uma pequena assinatura você terá acesso a este curso e mais dezenas de outros cursos, além de um curso novo por mês propaganda feita, vou deixar o link abaixo do vídeo aqui também e agora vamos lá para o reference então beleza, então estamos aqui com o reference da Master in the Mix esse plugin bastante útil que foi lançado recentemente e que tem ajudado bastante os produtores aí no processo de mixagem sobretudo no processo de comparação das suas tracks com o tracks referências então a gente tem uma interface bastante simples aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é arrastar a minha música referência aqui para essa parte superior aqui do plugin já escolhi uma track aqui shadowfx e particularmente eu gosto de abrir bastante esse plugin deixar ele bem largo ele tem essa possibilidade aqui de ficar mais larguinho e eu gosto de deixar ele bem abertão assim que eu acho que fica mais legal de visualizar então aqui em cima a gente tem o espectro a gente tem a wave da track referência super simples eu posso colocar mais tracks se eu quiser mas no caso eu gosto sempre de comparar com uma e é importante também que este plugin ele vai ser adicionado no meu output na minha saída, no meu canal de master ele vai ser como o último plugin ele é o último plugin da nossa cadeia de plugins aqui então não vai colocar ele em algum canal alguma coisa assim você vai colocar ele em último lugar lá e aí nós temos aqui então a nossa wave aqui eu tenho mirror e free o mirror é uma função que basicamente eu não uso ela é mais usada quando você está comparando diferentes versões da mesma track ele define um ponto que as tracks quando você dá o play ela vai começar do mesmo lugar basicamente é isso eu nunca utilizei essa função porque eu nunca estou comparando duas versões da mesma mix eu estou sempre comparando a minha track com uma track referência então eu deixo no modo free aqui agora isso aqui é muito importante essa parte aqui de cima esse aqui, os horizontais quando eu coloco no mirror mode aqui ele vai alinhar as duas faixas mas eu só uso isso aqui quando eu estou de novo colocando, comparando duas tracks iguais agora, como eu estou comparando sempre duas tracks diferentes eu não utilizo esse camaradinha aqui e tampouco o mirror eu deixo no free agora, esse aqui é uma das coisas mais importantes do plugin que é o game match ele basicamente vai ajustar o ganho da minha track com a track referência porque a track referência, naturalmente, ela está masterizada ela tem um loudness muito mais evidente um loudness muito mais alto, mais intenso do que a minha track que está na versão mixagem aqui não está masterizada ainda então, essa comparação seria muito injusta se eu não normalizasse o volume de ambas eu poderia fazer isso direto no canal através de um meter de loudness algum plugin que meça o loudness é interessante que seja em lufes que é a melhor medida para isso o plugin é muito simples então, a minha track está aqui quando eu coloco aqui no original ele vai tocar a original e a referência normalizado já agora, uma coisa importante é que eu posso aqui fazer loops então, por exemplo eu vou pegar uma parte aqui eu faço um loop mais para cá porque eu vou comparar regiões semelhantes entre as duas tracks eu não vou comparar a introdução aqui com o meu drop agora, quando eu faço esse loop eu clico em control e clico aqui aí ele fica loopado então, toda vez ele vai tocar esse mesmo loop aqui ó beleza então, eu vou escolher uma parte da minha track que tenha uma instrumentação parecida vamos ver essa parte aqui vamos ouvir na original então maravilha aqui simples poderia ter mais tracks aqui se eu quisesse mas no caso está só uma aqui é o Trinity Display essa é a parte mais importante do negócio eu posso ele vem com três bandas já definidas aqui que são ok de 0 a 200 de 200 a 2K e de 2K a 200 mas eu gosto ainda de dividir colocar mais bandas eu posso colocar até 5 bandas aqui se eu quiser então aperto o control e clico e ele aparece uma banda nova então, de repente de 0 a 50 de 50 a 200 de 200 a 2K de 2 vou colocar mais uma aqui até 10K e de 10 a 20K está legal então agora ele me mostra diferentes bandas do espectro o sub o baixo então a região dos médios aqui médio agudos agudos e para tirar eu clico em control também e pronto tirou sub sub está bem em cima está até legal essa parte de baixos aqui a minha está comparável está em cima aqui significa que ela está bem no nível da referência em relação a essas frequências aqui nessa parte aqui a gente vê que na minha está um pouco acima então precisaria ver quais são os elementos que correspondem a essas frequências aqui se eu quiser deixar mais parecido com a referência eu vou dar uma segurada neles e aqui nessa rodelinha aqui em cima essas argolinhas ele me mostra o estéreo a parte de cima é a original e a bolinha de baixo é a referência ou seja a de cima é a minha e a de baixo é a referência isso aqui eu vou comparar o estéreo vamos ver no sub como que está o sub da referência é um pouquinho mais estéreo nessa parte mais grave aqui do que a minha a minha está bem mono essa parte aqui a minha já está um pouco mais estéreo mas depende também da região a minha está com mais informação estéreo que talvez seja interessante dar uma fechadinha em alguns elementos porque pode estar demais assim como aqui nos agudos então a minha música está super estéreo deve estar cheia de problema de monocompatibilidade e ela está com uma densidade maior de elementos nessa região aqui o que talvez seja interessante dar uma reduzida o principal para mim que é o sub e os highs aqui estão bem equilibrados então está mais fácil o negócio geralmente o sub está super alto super elevado uma coisa importante é que clicando na banda eu posso também ouvir em solo se o meu sub tivesse muito mais alto aqui eu equalizaria colocaria um eq low shelf ou talvez um compressor multibanda aí eu tomo decisões de acordo com a referência que eu tenho aqui mas o principal é nem ficar vidrado nessas barrinhas aqui é você ter uma facilidade de ouvir de primeiro ter o level matching aqui ouvir de forma isolada as bandas e aí pelo seu ouvido você toma decisões melhores não fica muito vidrado nisso aqui não porque isso aqui erra às vezes ele vai para cima às vezes na mesma na mesma parte da track ele vai para baixo então não confia 100% nisso aqui não então a gente pode ouvir se você tiver de fone que na referência a gente tem um low end mais apertado mais tight mais definido o meu está um pouco mais sustentado mais sustentado menos definido talvez colocar compressor e esses pontinhos rosas aqui eu não acho isso tão relevante porque ele mostra como que está a dinâmica dessa banda aqui em relação a dinâmica a faixa dinâmica da referência quando o pontinho está indo para fora significa que a minha música está com mais dinâmica ou seja ela está menos comprimida do que a faixa referência quando está indo para dentro ela está mais comprimida então aqui está comprimida demais minha track isso é um fator a se atentar aqui também aqui está indo um pouquinho para fora está menos então nos médios aqui no cinto está com menos dinâmica talvez eu tenha colocado o compressor no grupo o que talvez esteja comprometendo um pouco demais a dinâmica da minha track mas eu não observo muito isso porque eu estou comparando com uma track masterizada que já está com a dinâmica super limitada eu acho de ouvido que o meu meu low end aqui está um pouco abaixo da da música referência poderia dar um up aqui nos subs e aí tem um reset de vez em quando é bom dar uma resetada para ele voltar então é isso plugin super simples mas extremamente efetivo ajuda bastante na hora de mixar as nossas tracks eu uso bastante no final da mix geralmente quando eu já limpei todos os canais já deixei todo mundo mais ou menos em seu devido lugar aí eu coloco isso aqui para dar uma comparada beleza então galera tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo agora para aprender a produzir de forma profissional você não precisa mais comprar nenhum curso de produção no PME Club você tem acesso a dezenas de cursos completos lives quinzenais para tirar todas as suas dúvidas e uma comunidade insana de produtores tudo isso aliado a um suporte supremo você nunca mais vai se sentir sozinho perdido todos os meses um curso novo que irá te levar para o próximo nível tudo isso por uma pequena mensalidade que cabe no seu bolso clique no link da descrição desse vídeo e acesse o PME Club o PME Club e acesse